Olá, malta e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu hoje estou com um batom assim, fora da minha zona de conforto. Este batom é totalmente dedicado assim ao vídeo de hoje, porque eu hoje venho mostrar algumas peças que eu fui comprando nos últimos tempos, mas umas peças que eu considero trendy, aquelas peças que uma pessoa está constantemente a ver no feed do Instagram e assim, que fica a babar e que, ok, se calhar eu nunca pensei em comprar, mas vi na outra pessoa e gostei, então comprei. São essas peças que eu hoje vos venho mostrar. Mas antes de passarmos para o vídeo, vocês já sabem, não se esqueçam de deixar o like aí embaixo, subscrevam ao canal e ativem também o sininho das notificações e sigam-me também pelo Instagram, o meu nome de utilizador é Joana Gentil e agora sim, sem mais noras, bora lá começar com este vídeo. Portanto, como eu vos expliquei, eu tentei fazer assim umas compras nos últimos tempos um pouco mais fora da minha zona de conforto e tentei comprar assim aquelas peças que eu nunca pensei em comprar, mas que vejo muito pelo Instagram fora e que gosto de ver nas outras pessoas, então decidi experimentar em mim. Deu certo? Não sei. Vamos ver, eu vou começar a mostrar-vos tudo. Eu tenho praticamente é tudo de lojas online, aliás só de uma loja online que eu nunca tinha comprado, foi a primeira vez que comprei e depois também tenho uma outra peça da Primark. Eu vou primeiro mostrar as coisas da loja online e depois mostro-vos as coisas da Primark porque são só três pecinhas. Tive que fechar a cortina porque o sol estava a começar a ficar muito intenso, mas pronto, então eu vou começar pela loja online e a loja online chama-se Joins, Joins, eu não sei dizer, portanto eu vou deixar aqui, deixo também os links das peças na descrição e eu nunca tinha comprado nesta loja, já comprei na Dress Lily, na Rose Gold, na Zafull e não sei se me estou a esquecer de mais alguma. Estas três, pelo menos, são aquelas em que eu normalmente compro mais, mas eu nunca tinha comprado nada nesta loja, foi a primeira vez e posso ter de já dizer uma coisa, foi muito rápido. As coisas demoraram uma semana e meia a chegar à minha casa, foi um recorde total. Obviamente isto aconteceu comigo, pode não acontecer com outras pessoas, isto vai sempre variando, mas foi um recorde, eu nunca tinha tido coisas de lojas online a chegar tão rápido. Normalmente as coisas de lojas online demoram duas a três semanas, às vezes existem umas peças que ficam perdidas e que demoram mais tempo, mas por norma são duas, três semanas que demoram a chegar e aqui demorou uma semana e meia, foi muito rápido. A primeira peça que eu vos vou mostrar, vocês já me viram a utilizá-la, porque eu a utilizei no vídeo que gravei com as Gêmeas e com a Roshi e é esta camisola aqui preta. Vocês não vão conseguir perceber muito, depois quando eu fizer um close-up vocês vão ver melhor. E esta camisola tem os folhos nas mangas, eu já tenho algumas camisolas com estes folhos. Eu gosto imenso, isto foi uma peça que já foi mais dentro da minha zona de conforto, porque eu já tinha experimentado estas camisolas com os folhos e eu acho que é uma moda que é super engraçada, porque dá logo assim um twist a uma camisola, dá logo aquele aspecto diferente. E esta camisola tem um decote, enquanto as outras que eu tenho com folhos não têm. Eu gostei muito do material dela, ela é muito fofinha, tipo, é mesmo daquelas camisolas que tu estás vontade de esfregar na cara, mas não pode ser porque eu tenho base, não é? Tem mesmo um material muito fofo e eu amei ver-me com ela, eu gostei muito da forma que ela assentou no meu corpo. Depois, a próxima peça, malta, a próxima peça eu já ando há muito, mas quando eu digo muito tempo, é mesmo muito tempo para comprar, que são umas calças totalmente fora da minha zona de conforto, que são assim. Estas calças, vocês provavelmente já viram muito pelo Instagram fora, têm um estilo mais militar, não sei, não tem a parte da camuflagem, mas o corte delas parece assim, um corte de uma calça militar, não sei. Se calhar é só a mim que isso me faz lembrar. Elas são mais largas e depois, no fundo, têm então este elástico e eu mandei vir estas calças no tamanho L e foi a primeira vez na minha vida em que eu acertei com os tamanhos das minhas partes, aliás, não é as partes baixas, é mesmo nas calças, porque eu normalmente não achei as já certo, mas em termos de calças, eu nunca tinha acertado nos tamanhos em loja online. Foi a primeira vez que eu mandei vir umas calças numa loja online e que me serviram e eu fiquei muito feliz. É que custa a passar na anca, porque eu tenho a anca bastante larguinha, tenho assim uma anca avantajada, custa a passar, mas depois passa e fecha e fica lá tudo dentro, que é o que interessa. Estas calças trazem um acessório e voilá, aqui está a corrente, oh meu Deus, estas correntes não são tão tipo 2000, 2002, eu sinto que em 2000, 2002 é que se utilizava muito as correntes nas calças, digam-me só, não era só eu. Quer dizer, eu não utilizava, ou se calhar utilizei, não me lembro, mas os rapazes utilizavam muito. Agora eu tenho um segundo par que já não correu-se tão bem e este segundo par são umas leggings e é assim, as leggings não me serviram, mas eu devo dizer que este material é muito fofo. Eu nunca tive nenhumas leggings com material assim, é mesmo fofinho. A minha irmã já teve do olho nelas. Eu mandei vir as leggings exatamente no mesmo número das calças, também mandei vir num L e atenção, eu visto de calças normalmente o 36, 38, dependendo das calças e os tamanhos nas lojas online são sempre mais pequenos então eu optei por mandar um L, só que isto são umas leggings e ficam muito, muito grandes. Provavelmente estas aqui, eu nem sei se um M serviria, se também ficava grande, mas pronto, vai haver outra pessoa cá em casa que vai ficar com elas, portanto, também não há problema. mas são assim umas leggings com este padrão de cobra que agora está muito em alta. Eu tinha visto umas calças semelhantes, acho que foi na Bebesca e fiquei assim do olho nelas, mas também era daquelas peças que é uma peça completamente diferente. Eu gosto deste tom que elas têm assim azulado, enfim, a minha irmã vai gostar mais delas. A próxima coisa que eu tenho é um casaco e este casaco deixou-me assim um bocadinho triste porque não era aquilo que eu estava à espera. É assim, eu acho que nós com os lojas online acabamos por desenhar a peça de uma forma na nossa cabeça e depois quando a recebemos não era bem assim e foi exatamente o que aconteceu com este casaco. Eu tinha uma ideia completamente diferente do casaco na minha cabeça e é desta moda dos casacos com um padrão de leopardo. Eu não tenho nenhum e queria muito um. Também quero estar na moda, né? E então mandei vir este. Só que eu pensava que isto ia ser tipo pelo comprido e este casaco é do material de um cobertor. Imaginem aqueles cobertores mega fofinhos da Primark é exatamente o mesmo material. Ele tem o pelo mais comprido por dentro é mesmo fofo ele tem mesmo o material de um cobertor da Primark parece mesmo é fino como um cobertor da Primark ele é engraçado só não era aquilo que eu estava à espera eu estava à espera de uma coisa diferente e ele estava um bocadinho justinho para utilizar com camisolas assim mais largas mas tipo ele é giro só não era aquilo que eu estava à espera mas ele é giro na mesma e é capaz até de ser quente porque embora ele seja fino como ele tem este material tipo cobertor tem muito polinho pode ser que ele até seja um casaco quente não sei ainda não o utilizei né claramente eu tenho imenso calçado de lojas online gosto muito eu calço normalmente o 36 e meio portanto eu ando sempre ali alguns calçados é o 36 outro é o 37 depende daquilo que seja e eu normalmente mando vir sempre de lojas online botas porque é aquilo que eu mais gosto de mandar vir e mando vir sempre num tamanho 37 portanto já fica aí uma referência porque me perguntam imenso e então eu mandei vir estas botas eu tenho visto imensa gente com botas assim pelo instagram fora com este padrão de cobra e eu mandei vir estas que achei lindas eu já as utilizei e elas são muito confortáveis e eu tenho tido muita sorte porque as botas que eu tenho mandado vir de lojas online são quase todas assim estão a perceber tem pelo por dentro então torna as botas super quentes e muito mais confortáveis e a última coisa que eu tenho desta loja é sem dúvida a coisa que eu mais tenho utilizado eu já recebi esta encomenda se calhar há duas semanas e eu desde que a recebi que tenho vivido dentro deste casaco quando foi o jantar das youtubers eu também tinha levado este casaco eu tenho andado sempre com ele ele está cheio de pelos do meu cão mas eu tenho vivido aqui dentro vocês agora não conseguem perceber muito bem porque eu já tenho uma camisola preta ele é assim destes casacos super oversize e eu sempre tive um bocado de medo de comprar um casaco destes porque normalmente eu não gosto de me ver com coisas assim muito largas no entanto eu gosto deste casaco este casaco é super quentinho ele não parece ser tão quentinho mas ele é muito quente é destes que tem o pelo esquisito que é um pelo que não é bem pelo não sei não sei explicar eu gosto muito dele e sem dúvida que já mandei vir mais casacos neste estilo agora que se usa estes tipos de casacos mais oversize com pelo já mandei vir mais uns portanto depois eu mostro-vos também em outro haul eu tenho vivido dentro deste casaco ele vale cada cêntimo a sério ele é muito fixe na Primark tem um muito semelhante mas com um pelo diferente que é assim um pelo mais comprido que eu também andava de olho mas pronto eu já tinha mandado vir este entretanto quando vi o da Primark e depois fiquei assim se calhar não devia ter mandado vir mas não não me arrependo nada gosto muito muito deste ah eu mandei vir num tamanho XS e mesmo assim ele é super largo porque é mesmo o modelo dele ser assim muito oversize e agora já só me faltam as três peças que eu comprei na Primark a Primark a primeira então como vocês já devem ter percebido esta camisola e agora eu tenho visto também muita gente com camisolas assim que não tem nem uma gola nem não tem gola tem uma gola intermédia estão a perceber assim só uma gola bem pequena e honestamente eu acho que esta camisola é muito elegante exatamente por causa disso porque as camisolas contêm uma gola muito para cima eu sinto que fico sem pescoço estão a ver eu fico tipo assim fica muito esquisito e como esta tem gola mas ao mesmo tempo não tem acaba por dar assim um ar muito elegante não sei um ar não sei eu gosto eu gosto de ver com ela eu comprei esta aqui ontem na Primark por 12 euros é preta porque eu já tinha comprado há 3 ou 4 dias esta aqui bordou que eu também já utilizei num vídeo que se não estou em erro foi o vídeo que saiu ontem não se calhar já foi o vídeo que saiu anteontem eu sei que utilizei a camisola logo no dia a seguir a ter comprado que é esta aqui que é exatamente igual elas são iguais só que vocês na preta não conseguem ver muito bem estes detalhes e eu gosto muito eu fiquei fã destas golas e sem dúvida que é uma moda que eu estou a gostar e que vou comprar mais coisas assim com esta golinha porque acho que fica bem elegante esta camisola também custou 12 euros e ambas só num tamanho M porque este tipo de camisolas eu normalmente compro sempre num tamanho M que é para dar para mim para a minha mãe para a minha irmã assim dá para nós todas a última peça trendy que eu tenho que também é da Primark é esta saia linda eu adorei esta saia eu gostei de tudo eu gostei do padrão eu gostei do formato da saia eu gostei deste este imitar de cinto porque isto não é um cinto na realidade é só imitar eu adorei completamente esta saia eu não a tinha experimentado na loja experimentei quando cheguei a casa ainda não sei se vou ficar com ela porque se ficar com ela tem que levar à costureira porque ela fica bem na anca mas depois fica muito larga aqui na zona da cintura e eu comprei-a num tamanho 36 e ela custou 14€ o que me pareceu até um preço bastante aceitável ela não tem um tecido nada por ir à lei mas eu gostei eu gosto deste tecido é tipo aquele tecido mais de fato mas mais fininho esta saia é daquele tipo de peças que está constantemente a aparecer pelo meu Instagram fora eu sou daquele tipo de pessoas que adoro utilizar saias no inverno eu sei que nem toda a gente gosta mas eu adoro utilizar saias no inverno e pronto já terminei de vos mostrar tudo como vocês puderam ver eu comprei assim essas peças fora da minha zona de conforto aquelas peças típicas trendy que agora se vê imenso no Instagram eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo vocês já sabem deixem um like subscrevam ao canal aí em baixo e ativem também o sininho das notificações nós estamos com vídeos todos os dias até dia 24 dezembro portanto já estamos mesmo a terminar esta série de Natal eu espero muito que vocês estejam a gostar não se esqueçam também de me seguir pelo Instagram o nome do atletidor é Joana Gentil e eu vou me despedir de vocês e nós vemos-nos amanhã para mais um vídeo aqui no canal beijinhos Tchau 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 Tchau